O calendário está curto nesta quarta-feira, 19 de agosto, mas contém alguns anúncios importantes. Eu sou o Sam Meredith com o Economic Calendar. Primeiro item às oito da manhã é a conta corrente da zona euro para junho. O superávit da conta corrente diminuiu em maio dos 24 bilhões do mês anterior. A produção de construção da zona euro para junho segue às nove. A produção se recuperou em maio da queda de 0,2% do mês anterior. O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos para julho sai às 12h30 da hora de Greenwich. O relatório anterior ficou alinhado com as expectativas. Embora os números não tenham apresentado grandes mudanças, o índice dólar ainda assim subiu para o maior nível em quase três meses. Por último, às seis da tarde, teremos as atas da reunião de julho do FED. Os mercados estão esperando que o aumento de taxas aconteça em setembro. Então as atas serão analisadas minuciosamente em busca de dicas sobre o aumento. Esse foi o Economic Calendar de quarta-feira. Voltaremos com os principais eventos agendados para quinta-feira. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho